Amigos e amigas da Nova TV Calão 14, o telespectador vai acompanhando imagens do nosso Matolique, são imagens do nosso Raul Batsuyama, que vai se dirigindo para mais uma ocorrência em nosso município. Primativo Marconi, noite no município de Nova Friburgo e viaturas do Corpo de Bombeiros, mais uma vez buscam chegar ao local onde acontece um acidente. A situação envolve o distrito de Conselheiro e envolve também a avenida Governador Roberto Silveira, importante avenida aqui do município de Nova Friburgo na região serrana. As informações são que um veículo de passeio de quatro portas atingiu uma moto que seguia em sentido oposto, isso no distrito de Conselheiro, no bairro do Prado. Telespectador, então já tem imagens do nosso Raul Matsuyama, trata-se de mais um acidente, dessa vez na altura do Prado, em que a senhora Luz pergunta a Raul Matsuyama, que altura do Prado é esse acidente? Bom, senhora, é aqui próximo ao posto de gasolina, Tuller, e também é uma padaria de nome Pão e Tradição. Isso é a entrada de um dos bairros aqui de Conselheiro, do bairro do Prado, e a situação envolve esse veículo de cor branca, que faz-se mais um veículo Vectra de quarto porto, e uma motocicleta. O condutor da moto está bastante machucado, no momento da colisão ele estava sozinho, e sua moto seguia sentido centro do distrito de Conselheiro, e nesse ponto o veículo Vectra fez uma conversão, trocando de pista, né, intencionando entrar nessa rua paralela à avenida Governador Roberto Silveira, e a colisão aconteceu. O condutor do veículo nada sofreu, está bastante nervoso e preparado com o condutor da moto, e o condutor da moto está bastante machucado e começa a ser atendido pelas equipes do Corpo de Bombeiros. O telespectador então vai acompanhando essas imagens. Lembramos que esse trocamento do trânsito, nessa altura já tivemos diversos acidentes, seja fatais com motoristas, motociclistas, seja também pedestres atropelados. Aí há uma necessidade de uma sinalização melhor, talvez tenha que se ter radares eletrônicos, a fim de que possa melhorar o trânsito. O que não pode é o povo pagar na própria carne em função de uma sinalização não preventiva, de uma sinalização precária, que coloca em risco o motociclista, o motorista e também Raul Maxiama, principalmente o pedestre. O que a gente fez de matérias nessa altura aí, nesse local em que pedestres são atropelados, o índice é alarmante. Realmente, Marconi, existe aí uma série de pedidos feitos por pessoas não só de conselheiro, mas de todo o município. As instituições, a Rota 116, existem problemas que precisam ser sanados pela Rota 116 em toda a extensão desta importante via. Existe também a situação da Secretaria de Mobilidade Urbana, já foram feitos pedidos sobre instalarem radares e também melhorar os sinais. Existem muitas lâmpadas queimadas desses sinais, algumas da parte de baixas tomadas, outras funcionam, algumas da parte de cima dos sinais estão queimadas, outras funcionam. Enfim, problemas sérios que envolvem o dia a dia de pessoas produtivas em nosso município e também de turistas. É necessário que algo seja feito e rápido. Já temos imagens do Hospital Raul Sertã e o nosso Motolink vai trazer as informações finais, mas antes, Raul Maxuíama, o Reginaldo do Prado pergunta, pergunta não, na verdade ele faz uma menção referente aos pegas na madrugada na Avenida Governador Roberto Silveira e você não vê providências tomadas pelas autoridades a fim de coibir esse ato criminoso. É, realmente, tivemos aí várias vítimas fatais, vítimas também que ficaram sequeladas, perderam a sua liberdade, ou seja, o seu trole motor, os seus membros estão agora em camas, são pacientes terminais e cabe sim a todos nós cobrar das autoridades que façam alguma coisa. Nosso telefone é 2522-9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal Nova TV é o www.novetvfriburgo.com.br e a gente torce que o motociclista possa se recuperar o mais breve possível. Nova TV é a nossa força, é a nossa vanda. Nova TV é a nossa força, 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 é a nossa força